bonito, viu? Fala, Dipe! Bom dia a você que nos acompanha aí na Band News FM, bom dia aos meus amigos aí do estúdio. Hoje o meu assunto é esporte, não poderia ser diferente, porque nós que somos o país do futebol viemos fazer bonito na terra do Kung Fu. É isso mesmo, a seleção brasileira de Kung Fu veio aqui na China para conquistar 4 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 26 medalhas de bronze na nona edição do Campeonato Mundial de Kung Fu, que é considerada as Olimpíadas do Kung Fu, realizado aqui, no país que há 3 mil anos inventou essa arte marcial que foi propagada pelo mundo e que no Brasil persiste, apesar das dificuldades, com pouquíssimos investimentos. A seleção brasileira trouxe uma delegação grande para cá, que volta para casa, com 42 medalhas. E a competição foi acirradíssima. Eu conversei agora com o Richard Leutz, que é um dos atletas medalhistas, ganhou duas medalhas de bronze. Ele estava me contando que em uma das categorias que ele competiu, por exemplo, ele ficou apenas 4 décimos atrás do chinês, que foi campeão. Para vocês terem uma ideia de como é difícil essa competição. O Richard nasceu em Santos, desde 1995 treina em Bauru, que também é minha terra natal, e só na China já conquistou um total de 18 medalhas em toda a sua carreira. Parabéns à seleção brasileira de Kung Fu. Esperamos que com essa bolsa cheia de medalhas, o esporte possa ser mais valorizado por aí, assim como é aqui na China. Um abraço, meus amigos da Band News FM. Nos vemos na quarta-feira. Até lá!